Fala ali cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais vídeos do game Super Mario 3D Land, jogo exclusivo do Nintendo 3DS. No nosso último vídeo nós fizemos então as fases do Mundo 2 e agora vamos direto, óbvio, para o Mundo 3. Muito obrigado a todos por estarem assistindo a esta série, se curtem aí, deixem o like, deixem o gostei, deixem o joinha, seu like é muito apreciado, é muito importante aqui pro canal, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito e vamos nessa. Vamos agora para o Mundo 3, vamos achar mais uma cartinha, né? Tá sempre voando por aí as cartinhas. E aí já vemos o Bowser fugindo de aeroplano, né? Junto com a Peach. E também todos os outros inimigos do Mario, né? Todos os Minions do Bowser. Vamos que vamos, cara. Uma hora a gente alcança, velho. Vamos agora para a fase 3-1, que parece um monte de bloco empilhado. Um monte de bloco empilhado. 31 vidas. Tá, vamos lá. Então nós temos aqui uma fase no meio do deserto. Tem uns bichos estranhos aqui. Nossa, velho, aqueles bichos que comem, velho. Os bichos que comem, velho. Esses deles são terríveis, né? Nós temos que ver aonde nós vamos conseguir chegar. Não deu! Uh, machuquei o pé, velho. Tem alguma coisa para cá, nessas laterais aqui? Tem uns bichinhos, né? Tem umas entradinhas secretas ali, mas eu precisaria da roupa de Tanuki para entrar. Ah! Temos também aqui o propulsor. Já foi o propulsor? Ajato! Vai, amiguinho. Me dá uma folha de Tanuki, por favor. Não vai dar nada. Sabe o que eu quero? Eu quero que você se ferre. Seu feira da fruta. Meu Deus. Que desnecessário. Tem esse P. Ah, claro. No meio do deserto, no meio de tudo, tem que sair correndo. Tá bom. É muito bicho! Ganhei! O que tem aqui embaixo? Caraca! Tinha um negócio aqui embaixo, velho. Como é que eu ia descobrir essa? Chutando, né? Ah, e tem aqueles blocos malignos. Calma! Dá para entrar nas portas. Preciso dar a volta, né? Para pegar aquilo lá. Eu vou pegar! Consegui pegar! Consegui pegar! Tokémons! Opa! Tem um caminzeiro do lado. Oiê, amiguinho! Posso entrar em algum lugar aqui? Essa fase é confusa, cara. Muito confusa. Sobe aqui. Quero ver o que tem para lá, velho. Eu quero entrar nos bagulho. Quero entrar nos bagulhos. Desventar suas vidas. Vamos ver o que tem que dar isso aqui. Aqui é onde eu fui da outra vez, né? Então eu entro de novo. Mas eu entro de novo. E sem chorar. Nós temos mais uma moeda para encontrar ainda. Relampiava, cara. Oiê. Dá para ir por cima. Opa! Está ali em cima. Beleza, cara. Nossa, eu nem lembrava dessa fase, mano. Bonitaço. Caraca, é um oásis do meio do deserto, velho. Olha que coisa bonita. Espera aí, que eu vou daqui. Vou cair bem em cima. Isso! Boa, Mario! Go, go, go! Go destroy Tokyo! Woo! Course clear. Amentamos nossas moeditas. E vamos para a próxima. Save complete. Vamos agora. Para. Três traços doces. A fase do aquário com os loopers. E eu não aguento esses bichos. Esses bichos são muito difíceis. É muito chato. Eles sempre vencem, cara. Mas tudo bem. Fases aquáticas nesse jogo são bonitas. A trilha sonora é muito linda. Descensa. Tem uma coisa aqui em cima? Não? Não. É só mergulhar e descer o cano. Bora descer o cano. Bora subir o cano. Que vista bonita, velho. Que jogo bonito. Que gráfico bonito. Que beleza bonita. Que maria bonita, né? Como é que eles falam mesmo? Isso aí mesmo. Maria bonita. Ao vivo. Tem que procurar em todo canto aqui, cara. Aqui tem mais tempo. 10 segundos, né? Dá nada. 10 segundos dá nada, velho. Mas não dá nada. Tristeza aqui, cara. Ó. Tem um ali atrás. Vai ter que, acho que, nadar por aqui. Entrar nesse buraco. É isso? Deixa eu ver. Cair pra cá? Beleza. Primeiro foi. Vai, pra sair daqui. Tem que ir pelo mesmo caminhozinho. Mesma topulaçãozinha, né? Please, love, generation. Cara, puxa umas músicas do nada, né? Pesa aqui, bundada. Apertei o P. Oiê. Grande peixe maligno que com certeza pode me matar se quiser. Já tem dois, né? Tem um bicho louco lá. Pirão de troco. Que coisa triste. Ele é genérico. Tem um buraco ali, pessoal minha? Um buraco. Desce. Vamos ver se a gente desce o cano aqui. Oh. Legal, hein, velho? Peguei a segunda. Falta uma. Uhul. Não fala assim comigo. Plutu. Preciso que eu vou passar. Late que eu tô passando. Vai, late que eu choco. Late. Tem alguma coisa lá em cima, né? Sobe, 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 sobe. Kirby, Kirby, Kirby. Quem agora chegou? Kirby, Kirby, Kirby. É o astro do show. Mario conseguiu. Na estrela voou. Mario, Mario, Mario. Chegou. Muito bem. Mais uma 100%. Beijinho no ombro pro recalque passar longe. Não sei se é assim. O que se faz? Vamos pra assim? Nunca, 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 nunca tentei. O que é isso? É uma casa do Toad diferente aqui? Casa azul. Vamos ver que casa é essa. Vai ser uma casa de conversa? Bem-vindo à casa do Toad. Nós temos um álbum aqui. Quer ver? Tá bom. Como é que é esse álbum aí? Ah, são as imagens que eu peguei até agora. Tá bom. Interessante. Obrigado. Não foi muito útil. Vou falar a verdade pra vocês. Não foi muito útil, mas foi interessante. Tchau. Tchau. Tô de azul. Dá pra voltar depois? Posso voltar depois. Beleza. Vamos pra fase 3, traço 3. A fase das abelhas. Fase das abelhas. Não aguento mais abelhas. Nossa, eu achei que era neve, mas é... Um colchão, cara, no chão? Colchão e bolhas. Ataque de bolhas. Subir. Subir, subir. Voar, voar. Bora descer o cano, que não é pra dar em nada esse cano, né? Dá pra subir aqui? Ah! Beleza. Primeira moeda encontrada. Aqui é missão curta, mas missão cumprida. Ai, tchinchomps. Oi, tchinchomps. Tudo bem, ei? Oi, ei. Fala aí, cara. Aê, estou invencível. Chupa abelhas malditas. Agora nada poderá me parar. Suboroshi. Ih, tá caindo ainda, tá caindo. Me pega. Checkpoint. Tá, vamos ver. Dá pra subir aqui. Aê! Acertei! Au, au! Tentaram uma olhada no nosso filoscópio. Oi. Onde é que tu vai jogar? Tá. Ali pra cima. Tá, já estamos vendo. Desce devagar. Isso! Boa, garoto. Quem é o bom rapaz? Quem é o bom rapaz? Quem é o bom rapaz? Eu sou o bom rapaz. Você é o bom rapaz? Eu sou o bom rapaz. Cara bem louco, né? Quem é o bom cachorrinho? Quem é o cachorrinho? Quem é o cachorrinho? Quem é que é o tanuque do papai? Quem é que é? Você. Três traço três concluída, velho. Acho que aqui é... Aqui é muitas dicas. Vamos lá. A próxima é de neve. Por isso o time confundido aqui. Vamos para três traço quatro. A fase da neve dos elásticos. Três traço quatro. Trinta e sete vidas. Agora vamos ter que procurar com cuidado. Eu não lembro o nome desses bichos, cara. Eu sei que eles são sinistros. São sinistros. Ah. Será que eu consigo pegar daqui? Sigo. Peguei o primeiro. É no balanço da rede. No balanço do mar. Eu vou plantar umas leventes. Erva doce da paz. Tá aí agora. Joga mais para cá. Já consigo subir? Consigo. Vamos lá. Mais uma vez invencível. Agora estou em dúvida se eles usam sempre a mesma coisa aqui nessa fase. Ou se eu que estou me lembrando errado. Isso é sempre a mesma. Esse bônus. Aí. Conseguimos duas moedas. Beleza. Deve ter duvido isso. Oh. As pernas do Mario são do quê? São de borracha, né? Para não quebrar ali. Porque essa pressão que ele sentiu. Eu senti aqui. Sentiu, Gabão? Sentiu. 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 Aposto que eu passei uma, cara. Eu estou sentindo isso. Sentiu? Senti. Ah, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Tem que ter aqui embaixo. Eu acho que era alguma coisa com isso aqui, velho. Não era? Cara, ele vai me levar para o infinito. Era aqui, sim. Olha só. Encontrei. Que beleza. Que bonito. Mitológico. Nossa, na memória. Eu joguei o jogo. Zerei o jogo há seis anos. Ainda lembro dessa parte aqui. Ah, não devo pegar no topo. Tchui. Tcharirirê. Uhul. Yeah, yeah. Aham. Yo, yo, yo. Muito bom. Vamos ver o que eu vou abrir agora no bloco secreto. Oh, bloco secreto. O que tem atrás de você? Com 15 moedas nós liberaremos. Apu. Uma nova fase. Vamos lá, Mario. Vamos agora para 3-5. O mundo do biscoito. Mas é biscoito ou é bolacha? Calada. Não interessa. Tanto faz. Come. Ah. A resposta é ter comida para comer. Então come. Oh, velho. Mas é a minha discussão favorita da internet, velho. Tá bom. Então faz a discussão. Agora eu não vou responder. Tá com medo, velho. Tô. Tô com medo. Tô com medo dos defensores de biscoito e bolacha. Acho que eles podem me machucar. Se eu responder errado. Que vai sempre ser errado. Porque aí para quem responder biscoito, aí é bolacha. Para quem responder bolacha, aí é biscoito. Na verdade, tanto faz. É tipo cookie e biscuit. Opa. Não vai dar, né? Não vai dar, né? Não deu. Não vou cortar. Não vou cortar. Eu vou direto lá de novo, cara. Olha com os bichos. Olha o bicho. Olha o bicho. Bicho malvado. Biscoito malvado. Centauru na cabra. Centauru na cabra. Centauru na cabra. Ah, não é nesse aqui. Parece uns troços de morango, né? Como assim não vai dar, rapá? Gui, você teve que cortar. Silêncio. Mas deu. Vai ter que dar. Nossa, creme. Que esses Beatles aí vão me ferrar. Chocolate branco. Minha única fraqueza. Droga. Ah, chocolate branco. Que não é nem chocolate. Eu sei. É só gordura. Eu sei. Eu sei. Não precisa me falar. Ai, meu Deus. Não é nem chocolate. Não é nem cacau, né? Não é nem cacau de chocolate branco. Você tem uma noção. Então é pura açúcar e gordura. Isso que é chocolate branco. Por isso que ele é bom. Yes. What up? Quase 3-5. Concluída. Beijos. Vamos lá. Agora sim. Vamos para mais um aeroplano do Bowser. Aeroplano do Bowser. 3 traços aeroplano. 40 vidas. Vamos lá. Mario. Prepare-se para lutar. Lutar, lutar, lutar. Opa. Agora seu controlo. Peguei. Tudo bem. Não. Vai embora. Cuidado. Peguei o primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Grande e grosso. Parece até um cipó. Por que que eu estou falando de um monstro de um olho só? Tu não vai me acertar com esse canhão idiota, né? Não, mas com esse aqui eu vou. Não, não. Pois é, não. Não, por favor. Fraction. Fraction. Por favor, não faça isso. Eu não te fiz nada. Onde? Oi. Ah, isso aí não... Me ajuda no momento. Tá, tem um negócio lá. Agora eu quero ver cadê o último, cara. Óbvio que tem um lá no fundo, mas vai faltar um. Tem que investigar. Eu sou um fofo. Fica. Não. Explode sozinho, quer explodir. Explodir ali. Calma. Ui. Fica aqui. Espera. Tem um negocinho pra cá? Tem um puxadinho aqui? Ah, tava aqui o puxadinho. Beleza. Fica no meio. Fica no meio que é safe. Para, corre. Tá, agora cadê a outra coisa? Eu lembro que eu vi um gradeado, mas onde é que tava o gradeado? Será que não é pra cá? Bom, eu vou descer. Prepare-se. Tudo de novo, cara? Tudo de... Tudo de novo? Ai, me machuquei. Toma na cabeça. Para de apelar. Apelão. Apelão, apelão, apelão. Toma na cabeça de novo. Trouxa, pentelho, sacra de alheia. O quê? Exatamente. Bobão. Bobo, arco, mamacóide. Chinelão. Aí, não achei a última parada. Deve ter deixado ali antes de entrar no bagulho, né? No cano. Só C tem uma possibilidade, tá? Mas é muito filha da mãe essa possibilidade. É aqui. Ai, rapaz. Ai, ai. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. What up? Uf. E assim, Mario vence. O terceiro aeroplano e o terceiro mundo. Muito bem, meu garoto. Joga muito, Grudei, bairro. Isso aí. Salvando. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui.